Olá, artistas do Brasil! Minha nossa, que saudade que eu tava de falar isso! Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience e host aqui da sala 1604. E hoje, meus amados, depois de 5 ou 6 semanas que eu tava sem hostear, um episódio de podcast, eu trouxe aqui um convidado especial pra vocês conhecerem, meu filho, Burnoutinho, pode entrar! Brincadeiras à parte, esse último mês de junho foi tipo 100% exaustão e loucura total, o Gus pode confirmar isso pra gente daqui a pouco. E como esse tema do Burnout foi bem recorrente lá no Topia, eu chamei o Gus, que é acho que o maior viciado em trabalho que eu conheço, pra conversar. Chega mais, irmãozinho, seja bem-vindo novamente a mais uma sala 1604. Tudo bem, gente, tudo bem. Tô na paz, e vocês, como vocês estão? Tão na paz do Senhor, aí? Na bênção do Senhor Jesus Cristo, tudo de boa. Na bênção do Senhor Jesus Cristo, exato, tudo de boa, tudo na paz. Primeira coisa que eu queria falar é que a gente faz brincadeiras e a gente zoa com o Burnout, 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 Burnout é um termo ótimo. A gente zoa com isso, mas é uma condição clínica bem séria e muitas pessoas não estão conseguindo mais trabalhar e se concentrar no trabalho e estão sem motivação total, assim, de vida, pra continuar fazendo o que precisa fazer, né? Então, apesar da gente fazer os memes, eu queria fazer esse disclaimer de que é sério e que se você tá passando por isso, a gente vai discutir isso agora de maneira mais informal e leve, mas se você tá passando por isso, procure ajuda especializada, tá bom? Nós não somos psicólogos, a gente só quer comentar nossas experiências individuais e específicas sobre exaustão e cansaço causado pelo trabalho. Neste caso, então, acho que é importante dizer que, começar daí, né, Gus, que Burnout tem muitos sintomas possíveis. Fui no site do Ministério da Saúde pra pegar aqui informações, fontes, fontes, que aqui não tem fake news. Aí eu fiz uma listinha aqui só pra você ter uma noção de quais formas diferentes o Burnout pode se manifestar. Então, se você já sentiu cansaço excessivo, físico e mental, dores de cabeça frequente, alterações de apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, esse eu tenho todos os dias, negatividade constante, sentimento de derrota e desesperança, também tem todos os dias, sentimentos de incompetência, alteração repentina de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais ou alteração dos baixos membros cardíacos, tudo isso pode ser manifestação de Burnout. Sabia disso, Gustavo? Uhum. Sabia? Como, tipo, já senti? Tipo, caramba, que louco. Não, pior que não, pior que não, não sei, eu já, vai, 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 continua falando aí que daí depois eu falo. Como assim, continua falando aí que depois eu falo, só que é uma conversa. Tá vendo, a gente tem seis semanas sem gravar podcast e o Gustavo esquece como faz as coisas, ele abstraiu já, tá em outra esfera, né? Fala aí, fala aí, fala aí. Ele tá burnoutado agora. Fala aí, fala aí, fala aí. Não, então, é difícil porque, tipo, tem coisas que podem ser burnout e tem coisas que podem ser simplesmente cansaço, sabe? Mas qual que é a fronteira, né? Tô, tô, tô fudido, sabe? Tô fudido. Eu acho que, tipo, eu não, como eu disse, eu não sou psicólogo, mas eu acho que a fronteira é quando parte muito pro, tipo, não passa a não ser só um bagulho físico, mas também começa a ser uma parada psicológica também, sabe? E é meio doido, porque, tipo, eventualmente, se você tá muito fudido fisicamente, isso vai fuder seu psicológico. É, tá ligado, né? Como diz, descolar uma coisa da outra, sabe? Tipo, eu tava vendo também que, tipo, sei lá, você, quando tá com burnout, você vai começar a ter um aumento excessivo do consumo de álcool, tabaco, dificuldade pra dormir, sabe? Sintoma frequente de doença física, sabe? Ineficiência em relação às tarefas, sabe? Incapacidade de concentração. Então, tipo, é tudo uma junção, né, Ders? Você tá na canseira extrema, e daí essa canseira também gera efeitos psicológicos bem grandes, sabe? Tipo, eu acho que o mais ideal é pra uma pessoa que não quer ter, é ter uma vida saudável. Mas eu não sei se eu sou a pessoa ideal para falar sobre... Sobre como ter uma vida saudável. Exatamente. Exatamente, mas por isso que eu quis trazer essa posição aqui. Porque você trabalha muito, o Gus trabalha muito, ele é bem viciado em trabalhar assim, do jeito que às vezes eu considero que é perigoso. Porque você trabalha quase todos os dias, basicamente. E eu sei que você ama o seu trabalho, você adora o que você faz. Mas você passa por momentos de estresse, certo? Passo, mas eu sei lidar com eles. Como? É isso que a gente quer aprender. A gente também passa, só que a gente não sabe lidar. Não, não é tipo... Ah, não sei. É tipo... É que eu geralmente eu tento não me incomodar com o que eu não tenho controle. Mas eu acho que, tipo, de alguma maneira, saber lidar... Eu não sei se isso tem a ver necessariamente com burnout, sabe? Mas como você lida com as dificuldades da vida e do rolê, sabe? Eu acho que tem a ver. Eu tento não me incomodar com o que eu não tenho controle no momento, sabe? Tipo, sei lá. Isso é uma parada que vai acontecer daqui a um tempo. É tipo a galera lá apavorada pela utopia. Cara, eu falo, ó, gente, a única coisa que a gente pode fazer... Ah, cago em Ribeira apavorada e eu falando... Fih, a única coisa que a gente pode fazer é fazer... A Ribeira sou eu, tá? Ele me chama assim, gente, só pra esclarecer. Porque ficou meio fora de contexto. É fazer o que a gente pode fazer hoje pra gerar o resultado amanhã. Mas o que vai acontecer amanhã eu não tenho nem ideia, sabe? Tipo, não tenho a menor ideia e nenhum controle. Então, tento não me estressar com isso. Porque o que dá pra mim fazer é agora, assim. Então, se... Geralmente eu me estresse com coisas de agora. É claro que a gente sempre se estressa com paradas do futuro também, obviamente. Sabe? Mas eu tento botar na minha cabeça o que eu tenho controle da vida e o que eu não tenho. Geralmente eu tento me estressar só com o que eu tenho controle no momento. Se é uma parada que vai acontecer daqui a muito tempo, sendo bem honesta, eu tento não me embolar com esse tipo de coisa, assim, sabe? Tipo, ou me embolar o mínimo possível com isso. Planejamento ajuda muito nessas horas, né? Eu acho que o difícil só é quando você não consegue se ater ao seu planejamento. Aí, degringola o negócio. Que você faz um plano bonitinho pra um projeto e tal. Uma coisa que você tem que fazer, uma coisa que você tem que se executar. Arruma a sua rotina. E aí você percebe que você não tá conseguindo dar conta. E aí você fica tipo, meu Deus, a culpa é minha. Eu tô falando aqui de uma experiência completamente. Pessoal e real que eu experiencio toda semana. Que é tipo, querer fazer mais do que eu consigo, sabe? É óbvio que isso vai levar pra um lugar de exaustão. Mas aí a gente tem que parar e rever nossas prioridades, né? E com o que a gente tá gastando tempo e no que a gente tá investindo. E se faz sentido a vida, de modo geral, desse jeito, né? Tem que ter uma reflexão, acho que constante sobre isso, assim. Eu acho que quando eu era mais nova, eu tinha meio que a sensação de que se eu resolvesse algumas coisas da minha vida, assim, sabe? É, vou resolver algumas questões que são importantes pra mim, sei lá. Tipo, dormir bem e comer bem. Eu, muitas coisas eu resolvi a partir disso. Mas eu não conseguia enxergar que isso é uma coisa que precisa ser mantida. E não uma coisa que uma vez que você faz, tá resolvido. Tipo assim, você pode dormir bem por duas semanas, certinho. Dormir cedo, não dormir quatro horas da manhã e acordar sete horas da manhã. E aí vai ter um dia que você vai dormir quatro horas da manhã. E novamente, todo o seu rolê vai tá cagado, entendeu? Então não é pra sempre. Mesmo quando você se organiza, tem que ser de uma manutenção constante, assim. De você olhar mesmo pra sua rotina, pras coisas que você tá fazendo, pro seu trabalho. E ver o quanto isso tá te exigindo e se você tá num nível que tá saudável, né? Ou se tá num nível que tá te fodendo, né? Exatamente. E é tão difícil, mas tão difícil fazer isso, sabe? Olhar pra si mesmo e entender o que que tá fazendo mal, sabe? O que pode ser melhorado pra não fazer mais mal. Coisas desse tipo. Mas qual é a alternativa, né, Gus? Não tem. Tem alternativa, não tem. Mas eu acho que é importante, tipo, você conseguir também distinguir o estresse do dia a dia do burnout, sabe? Tipo, sabe? Porque daí mais fácil vai ser a prevenção de que algo nesse nível aconteça, sabe? Então eu acho que é bem importante também, tipo, a gente saber distinguir as coisas, por exemplo. Ah, tem um exemplo, acho que, do mais próximo que eu cheguei de um burnout, tipo, físico, assim, sabe? Que eu tive um trabalho que eu tive que virar muitos dias no final do ano, sabe? Foi muito difícil o trabalho e tal. E depois desse trabalho, eu não conseguia olhar pro computador, assim, tipo, sei lá, por uns 30 dias, sabe? Tipo, eu não conseguia olhar pro PC. Cérebro virou uma geleia. É. Uma moeba. Nunca o cérebro virou uma geleia. Eu só não conseguia me concentrar mesmo, tipo, tava muito difícil. Porque eu passei, tipo, 22 dias comendo muito mal, sabe? Sem dormir. É, sem dormir, tipo. Então eu passei um mês depois me recuperando dessa situação, sabe? Mas eu saí, tipo, sei lá, saí três dias depois, tipo, desse trabalho. Aí eu falei assim, ah, não, vou dormir um pouco, já era. Depois eu vou voltar a estudar, sabe? Só que logo depois eu já vi que não ia rolar isso, sabe? Eu já vi que não ia rolar. E eu falei assim, não, vou ficar de boa mesmo até ficar bem, sabe? Tipo, reconheci o processo ali e falei, ah, foda-se. Tipo, vou tentar descansar o quanto der agora no final do ano, no começo do ano, pra ver se eu me recupero desse trampo, assim, sabe? Eu não fiquei puxando o rolê e esse negócio de puxar o rolê me gerou uma frustração por não conseguir executar o bagulho. Não, eu falei, ah, vou ficar de boa e vou ver o que vai dar, sabe? Vou ver se eu me recupero nesse sentido, sabe? Então eu acho que é muito também de, tipo, primeiro você tentar não se botar nessas situações, sabe? Mas às vezes acontece. E se acontecer, você tentar entender que, tipo, depois você também precisa de um tempo pra você, sabe? Tipo, pra respirar, pra descansar, pra, tipo, recuperar o corpo e a mente, assim, sabe? Mas o ideal é que você não chegue nesses momentos, sabe? Tipo, se você tá sentindo falta de energia, tipo, pra encarar uma semana de trabalho e você tem sentido isso, tipo, muito constantemente, sei lá, se nos últimos meses você tem sentido assim, tipo, isso é um sinal de que você precisa cuidar de alguma coisa, sabe? E as coisas vão se amontoando, né? É, exato, que as coisas vão se amontoando. Então, tipo, é sinal de que você precisa cuidar de você, assim, de uma maneira geral, sabe? Então, tipo, é bom que você vá atrás de um psicólogo ou vá atrás, tipo, de tentar descansar, sabe? Tipo, é muito importante isso, sabe? Porque, tipo, a gente tá num momento do país, por exemplo. Por exemplo, que a gente tá num momento de crise econômica, sabe? E daí, nesses momentos, muita gente é encontrada com, tipo, um volume gigante de trampo. E pede cada vez mais trampo porque precisa de cada vez mais dinheiro. Dinheiro, é. E isso geralmente gera ansiedade, que gera fadiga, que gera um monte de efeitos dentro da gente, sabe? E essa reação ao estresse, sabe? Tipo, que às vezes, tipo, esse estresse excessivo, essa fadiga excessiva pode acabar gerando, tipo, um burnout, sabe? E acho que é muito importante a gente tentar evitar esse tipo de situação, sabe? E não ignorar. Eu acho que isso que você falou do não ignorar é a chave, o ponto central da questão. Porque é muito isso de a gente sabe que tem um problema, a gente se percebe cansado, a gente se percebe com falta de motivação, a gente bebe um litro de café por dia e tá todo mundo com gastrite, e aí a gente fica, não, tá tudo bem. É tipo, é um rolê assim, acho que é um rolê assim, tipo, você saber identificar os níveis de estresse e tentar fazer uma gestão do impacto disso na sua vida, sabe? Porque se você se estressa demais, sabe? Tipo, se você se estressa demais e está tendo um grande impacto na sua vida, provavelmente você está indo para o lado do burnout, sabe? Mas estresse todo mundo tem, gente. Não existe vida sem estresse, sabe? Esse que é o rolê. Também não dá para falar, pô, não dá para, tipo, ultra-diagnosticar, sabe? Tipo, você tem que sempre olhar em diversos espectros da vida, sabe? Ah, como isso está afetando o seu relacionamento, como isso está afetando a sua saúde, como isso está afetando as suas amizades, como isso está afetando os seus trabalhos, sabe? E ali olhar, pô, não, talvez eu precise me preocupar com isso, sabe? Porque estresse é um bagulho que existe, sabe? E a questão é o tamanho e a intensidade dele. É, não tem como fugir, né? Não tem como correr. E eu acho que, realmente, a questão do burnout, de você sentir esse negócio de, tipo, o que você comentou, Gus, de sentar na frente do computador e não conseguir olhar para aquilo, assim, de, tipo, caraca, eu preciso sair daqui, assim, te dá essa sensação de impotência, sabe? Diante do que você tem que fazer, acho que... Ela vem desse acúmulo, né? Ela vem desse acúmulo de sensação. Não é de um dia para o outro que você vai acordar e, tipo, ah, meu Deus, acho que hoje estou burnoutada. Uma hora você vai chegar num limite, e aí isso é ruim. Porque isso pode se desenvolver para coisas muito piores, né? Mas isso é um acúmulo de coisas que vem de um tempo, assim, de exaustão, sabe? Estresse constante por algum tempo, não é um dia que vai te deixar burnoutado. É, não, e outra coisa, isso pode ser um bagulho que, tipo, você não pode... você pode não perceber, sabe? Você está fritado e você não está conseguindo fazer as coisas, mas você entra numa rotina de estar assim, sabe? E você não percebe essa situação. Então, por isso que é muito importante você conseguir diagnosticar, tipo, identificar o rolê, sabe? E olhar, opa, calma aí, não, isso aqui está uma constante, sabe? Não é um dia que eu estou me sentindo assim, são meses já que eu estou me sentindo assim, sabe? Então, calma aí, eu preciso olhar para esse rolê de um outro jeito, sabe? Eu preciso olhar para isso de uma maneira mais... um pouco mais analítica e um pouco mais consciente para esse processo, sabe? Então, acho que isso é muito importante, assim, de que isso não acontece do nada, sabe? É um acumulado de coisas que geram impacto na nossa vida. E você acha que depois que você aconteceu isso, né? Tipo, depois que você teve esse episódio no final do ano, com causa desse trampo que foi insano e... Eu achei que ou você ia matar alguém, ou que você ia morrer do coração a qualquer instante, esse mês aí. Estava tenso, você falava para o Gustavo, ele estava, tipo, cabelos brancos. Parecia que ele explodia a qualquer momento, assim. Eu não era... Estressado eu não estava, eu estava cansado, sabe? Estava cansado. Tipo, eu estava muito cansado do rolê. Eu acho que era a exaustão maior e, tipo, a vontade que acabasse aquilo, sabe? É, mas pelo menos eu sabia que era um bagulho temporário, né? É, exato. Tipo, sabia que assim que terminasse o trampo, essa pressão ia terminar também, né? Às vezes a pessoa está com um ritmo de trabalho que é inviável manter para ela, né? Não é uma coisa que é... Por um tempo específico, né? Uma coisa que realmente a rotina que ela criou para ela é aquela. E ela não consegue sair daquilo, né? É, mas o que eu ia perguntar era se depois desse tempo que você passou por isso, você mudou alguma coisa com relação à forma que você lida com os trabalhos, ou seus tempos de descanso e coisas desse tipo. Eu sei que por causa da utopia não rolou muito. O primeiro semestre foi um tanto quanto agitadinho. Mas, de modo geral, você aprendeu o que com essa experiência? Que... Ah, tipo assim, não é um aprendiz... Nossa, isso transformou a minha vida. Não. Preferia não ter passado por isso. Basicamente não. Mas assim, tipo, ah, sei lá, eu comecei a dar um pouco... O tipo foi um incremento, assim, no entendimento que eu tenho. Eu passei a dar um pouco mais valor, tipo, para momentos de lazer, sabe? Tipo, tentado me cobrar menos, sabe? Tipo, ah, me organizar um pouco mais, sabe? Tipo, cultivar relacionamentos mais saudáveis, sabe? E tem uma parte que eu ainda tenho dificuldade, sabe? Que eu acho que é o mais importante também, que é, tipo, manter a maior prática de exercício e se alimentar adequadamente, sabe? Acho que esse é o... É aquele negócio, é o mais chave, assim. Até para você, tipo, eu acho que, tipo, se eu tivesse com um corpo mais em dia, eu tinha passado de letra por esse rolê, sabe? Tipo, nessa situação, se eu tivesse com uma boa saúde física e uma boa alimentação, esse trampo teria tido um peso menor em mim. Então, uma coisa que você aprendeu foi que olhar mais para o seu corpo, né? Para a sua saúde física é uma coisa essencial, assim, que, tipo, você não pode abrir mão. Porque senão você não dá conta. Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza absoluta, assim. Essa foto é porque existe muito uma romantização, né? Na nossa área do artista que passa o dia inteiro estudando. E a pessoa que passa o dia inteiro na frente do computador estudando, estudando, estudando infinitamente todos os dias, assim. Eu sinto que, na cabeça das pessoas, esse é o artista ideal, sabe? As pessoas olham e pensam, ah, era assim que eu queria conseguir ser. Mas isso aí é só uma parte. Sentar e estudar é uma parte do que faz o artista ser saudável e ativo e produtivo e bom, né? E a gente, às vezes, desconsidera isso. A gente fica focado só na técnica. Aprender isso é melhor e bom e tal. E tem várias outras coisas que a gente precisa fazer para realmente ser, né? Um artista de outro nível. Sabe, eu acho que não tem um jeito só de seguir o rolê. Tem vários jeitos. Sim, claro. Tem os malucos que fazem isso, tem os caras que fazem de outro jeito. É, mas eu acho que, de alguma forma, mesmo a galera que fica, né? Sendo tipo, vou estudar pra caralho 16 horas por dia, não vou fazer mais nada fora isso. Uma hora a conta chega, assim. Você não consegue levar isso pra sempre, sabe? Não, não é sustentável. É. Você até consegue ficar um tempo. A gente tem até amigos que são, sabe? Eu acho que o tema central de quase todas as conversas que a gente acaba tendo aqui é como ter uma rotina saudável, como não se cobrar demais, como não se comparar com os outros. Tipo, o core da coisa é sempre nesse sentido, assim. Parece que é aí que se você resolve isso, o resto das paradas vem naturalmente. Exato. Eu acho que é tipo ter uma rotina saudável, né? Equilíbrio. Equilíbrio é chave. É. Ai, equilíbrio é tão, tão, tão difícil. Porque é difícil, né? Porque a gente tem muitos momentos de desequilíbrio, né? O foda é voltar depois pra outro lado, flipar a moeda. Mas é assim que tem que ser. Não tem segredo, não tem mistério. Mas uma coisa bem importante que tem na lista dos sintomas que eu li pra vocês é o isolamento, né? E a gente... Eu falei no começo do podcast, né? Abri falando sobre isso que essa conversa do burnout rolou muito no Utopia. E um dos motivos, eu acredito muito nisso, é que a gente estava isolado, né? Todo mundo estava isolado de suas próprias casas nesses últimos anos. E eu acho que isso propiciou um ambiente insalubre para que muitas pessoas ficassem burnoutadas. Por quê? As pessoas estavam fazendo naturalmente menos atividade física porque não conseguiam sair de casa. Então estava todo mundo trancado. Então você vai vai perdendo, né? Sua motivação. Você fica andando do banheiro para a cozinha, da cozinha para o quarto e do quarto para a sala e é isso. O não contato com outras pessoas foi muito tenso também, assim. Tipo, você não conseguia dividir mais, sabe? Não conseguia ter alívio de sair com seus amigos e curtir e viver coisas, sabe? Ter outras experiências que não aquela que é reduzida à sua residência. E eu acho que também teve a questão de que para muitas pessoas... Muita gente da nossa área já trabalhava home office mas pelo menos tinha um tempo de desligar, sabe? Tinha um tempo de tipo ah, não, vou sair vou no mercado vou ver minha mãe vou fazer qualquer coisa, sabe? Vou sair de casa. E aí com a pandemia isso não rolou, sabe? A pessoa estava realmente ficando só em casa e estar em casa para ela na frente do computador está associado ao trabalho. Então vi muitas, muitas pessoas começando a trabalhar três turnos, sabe? Manhã, tarde e noite e não parar só parar só para comer e para dormir e ficar o dia inteiro nessa. Então as pessoas também perderam talvez um pouco de limite do que é um ambiente de trabalho e do que é um ambiente de morar. E aí eu acho que todo esse cenário também propiciou bastante que tantas pessoas entrassem numa condição de burnout nesses últimos tempos. Isso fora, né? Tudo que estava acontecendo no mundo e a sensação de tristeza geral e fim dos tempos e tudo mais que já é bem emocionalmente uma carga bem grande para se lidar, né? Totalmente. E sobre isso, Gus concorda? Próximo. Concordo. Concordo, concordo. Mas você teve esse tipo de conversa na Utopia também, né? Aham. Sim, com certeza. Tipo, a pandemia foi um rolê difícil para todo mundo, assim. Mas eu acho que é um rolê que acabou forçando um desequilíbrio da vida, assim, sabe? De uma maneira geral, assim. Sim. E também foi tão intenso o rolê da Utopia porque todo mundo estava na mesma situação ali, sabe? Foi uma vivência compartilhada de trocentas pessoas ali, sabe? Então todo mundo meio que sabia o que que era ter passado por isso, sabe? Tipo, o que foi, sabe? A pandemia. Não tem como não. Então acho que por isso que foi mais... Foi tão corrente esse tema, né? É, isso. E a gente se sentiu tão acolhido também, talvez, né? Por ver que muitas pessoas estavam na mesma situação que a gente. Sim, com certeza. Teve muito desse sentimento lá também. É. A dor e a delícia, né? E eu tô falando isso porque... A gente tava trabalhando muito, né? por causa da Utopia pra fazer o evento a gente devia gravar um podcast só sobre como é difícil fazer eventos e Utopia especificamente. Então a gente tava muito, muito cansado. Muito, muito exausto. A gente vai falar muito sobre isso, não é? Vai, mas não é pra gente, né? É pra Atlete. Exato. Assistam lá, gente. Ouçam lá quando sair, gente. Vai rolar aí nas próximas semanas. E aí... A dor e a delícia porque Utopia estava gerando exaustão mas quando ele aconteceu foi o que abraçou a gente também, sabe? Foi tipo... Ah, que gostoso. Teve os dois lados na moeda, assim. Teve isso. Foi bem bom. Mas especificamente no meu caso, né? O Gusto falou dele ali. Pra mim, pegou muito o lance do burnout e essa sensação de esgotamento por causa do Utopia estar sendo adiado, assim. Tipo, a gente ia fazer o evento em 2020, né? Em abril de 2020 e a gente teve que adiar ele pra fevereiro de 2021 e de novo, depois a gente adiou ele pra junho agora de 2022. E aí, é uma sensação muito bizarra de tipo tem um trabalho que eu preciso fazer e ele vai acontecer e eu preciso organizar e ele não sabe quando ele vai acontecer aí não sabe se vai dar certo e aí, todo esse primeiro semestre agora desse ano foi uma insegurança enorme porque tipo e se tiver outra pandemia e se covid voltar e tal e aí você fica tentando focar e fazer o que o Gusto falou, né? Tipo, não eu não vou me preocupar com coisas que estão fora do meu controle e aí você tenta fazer só o seu. Mas pra criar um evento, né? A gente precisa de milhares de pessoas milhares de pessoas são muitas pessoas envolvidas e aí tem muita coisa que não tá na sua mão, sabe? E aí, você fica tipo ah, surto, caos e tentando equilibrar todas essas bolinhas no ar ao mesmo tempo e é muito, muito, muito difícil mas é possível, sabe? Eu acho que uma coisa que me ajudou muito em comparação com os outros eventos em que eu com certeza cheguei num lugar de esgotamento mental muito maior e isso é bom, né? A gente vai aprendendo a lidar com as situações com as pressões com os estresses é que eu consegui pedir muito mais ajuda do que eu pedi em outras circunstâncias, sabe? Talvez isso seja uma coisa muito às vezes é difícil é difícil eu acho que as pessoas em geral assim, tem dificuldade de pedir ajuda, né? Eu tenho dificuldade bastante de pedir ajuda geralmente tento resolver as coisas sozinha, sabe? Ah não, quero resolver as coisas sozinha e nesse top acabou sendo mais tranquilo também a questão do cansaço excessivo porque eu consegui pedir mais ajuda, sabe? Tinha muitas pessoas dispostas e com vontade de ajudar e afim de participar das coisas então, o que eu queria dizer com tudo isso é que às vezes a gente passa sim por situações horríveis e de muito estresse e é tenso e a gente acha que não vai dar conta e aí a gente tem que fazer alguma coisa, né? O que a gente não pode fazer é se entregar pra isso, né? Tipo, ah não, desiste eu não consigo, foda-se porque não dá não dá porque isso vai levar a gente só pro lugar pior, né? Lugares mais escuros e aí não tem como então se a gente quiser ficar bem a gente tem que fazer coisas pra tentar ficar bem no caso do Gus foi parar um pouquinho se afastar daquilo dar um time out, né? Fazer um tirar mini férias ali, fazer um break no meu caso foi pedir ajuda pra outras pessoas quando eu tive a clara realização de que eu não ia dar conta de fazer o que eu precisava sozinha, sabe? E isso não só no trabalho mas psicologicamente falando e fisicamente falando, sabe? Tipo, não tava conseguindo motivação pra ir pra academia aí pedir pra um personal me ajudar com as coisas que eu precisava não tava conseguindo fazer coisas no trabalho pedir pra pessoas trabalham aqui não tava conseguindo comer direito marquei uma consulta com a Nutri minha cabeça tava cagada mudei de terapeuta sabe? Tentar achar realmente vias alternativas pra resolver os problemas porque tem uma coisa que a vida adulta nos ensina que se a gente não fizer nada nada vai acontecer exato nenhuma ação acontece pra aquele que nada faz nossa ele tava faltando a frase de efeito do podcast hoje nenhuma ação acontece pra aquele que nada faz Gustavo mais uma variação de no pain no gain Gustavo tem vários tem essa nada acontece pra aquele que nada faz ele tem também sem ônus não tem bônus vai lá campeão você consegue tudo isso e mais um pouco mas acho que a mensagem geral é de se cuidem se cuidem sabe tem eu acho que uma coisa importante é escolher pelo que você vai se estressar sabe tipo escolher o que vai te fazer sofrer o que vai tirar do juízo perfeito tem que valer a pena tem que ser uma parada que vale a pena se você tá olhando pra sua vida e pensando putz não vale a pena larga brothers próxima hoje é uma coisa que não vai te deixar doido das ideias vai ser feliz eu penso assim família vale a pena é defina as suas prioridades tem várias coisas que vão acontecer mas trampo não engraçado que você falou isso ontem eu tava tendo uma conversa com um artista amigo meu e eu perguntei pra ele qual que era o trabalho dos sonhos dele e ele ficou me zoando porque ele falou que quando você é sênior você não tem mais trabalho dos sonhos você só quer um trabalho que você trabalhe pouco e ganhe muito tipo você não quer trabalhar eu quero trabalhar em uma empresa e tal eu só quero trabalhar menos e ganhar mais dinheiro exato então é isso então é isso essa é a conclusão que chegamos se cuidem de vocês tenham mais paciência com vocês e escolham que vale a pena se estressar e tentem dar tempo ao tempo sabe porque tipo por exemplo se você tá passando por essa situação se você tá passando por um burnout não é em uma semana que as coisas vão se resolver sabe tipo se você já sabe que você tem se você não sabe quer ir atrás também não é em uma semana que você vai resolver então acho que é importante vocês terem paciência com vocês e dar passos fazer alguma coisa em direção do que você sabe que é a solução você não necessariamente precisa continuar falar agora eu vou parar tudo pra resolver isso não você pode tipo eu vou estudar menos eu vou tentar diminuir minha carga aqui e ali pra continuar indo pra frente mas também pra continuar indo pra frente em tratar o meu psicológico sabe tipo acho que é mais isso assim é tentar olhar um pouquinho pra gente que mensagem bonitinha e fofinha e eu acho que é assim que encerramos nosso episódio da sala 16 é mentira de frente com o Gabi Gustavo esqueci esqueci que eu tenho esse quadro tá vendo gente fica sem grava podcast e esquece já como é que funciona o mecanismo da coisa vamos pra mais uma última rodada de perguntas bate bola de volta rápido eu sou a pessoa que mais fez essa parada aí você é você é especialista já respondeu todas as perguntas do mundo quando você percebe que você tá exausto um sinal um sinal de que você está exausto eu quero fazer um bagulho e não consigo tipo não vai não vai não vai eu vou fazer o básico e não vai putz eu tento fazer o básico e não vai é uma resposta excelente três coisas que você faz quando você precisa desligar do trabalho engraçado que eu vou estudar ai Gustavo não é base gente vou começar a gravar podcast com alguém menos eficiente alguém normal eu vou estudar outra às vezes conversar com meus velhos meus velhos chama eu você falando esse jeito vai um pipoco na cara e assistir netflix com a p é de ver com a mozinha beijo de 0 a 10 o quanto você acha que a terapia é essencial pra você manter esse equilíbrio 100 caralho hein 100 aí pesou hein aí você que tá se enrolando pra encontrar uma terapeuta pra fazer um negocinho pra cabeça fica com esse 100 aí galera uma dica de conteúdo pra alguém que tá precisando relaxar uma dica de conteúdo canal da escola revolta não vai ser netflix tem stranger things saiu aí tem que outra série boa ah você gostou daquele filme da 24 qual que é o nome tudo acontece ao mesmo tempo em todos os lugares ao mesmo tempo é isso aí que a Gabriela falou vai ser um filme saiu thor sabe tem várias coisas tem a série do netflix la ruptura que eu amo saiu tem vai relaxar vai fazer um churrasco sei lá fazer um churrasco envegando pão de alho é nóis exato e um último conselho para os nossos burnaltadinhos burnaltadinhos burnart burnart é um termo que a gente vai cunhar cunhou aqui nesse podcast burnart se cuida bebê ele fala assim comigo sempre todo mês que o Guso vai me dar tchau ele fala se cuida bebê tá bom então tá agora o Guso foi irmão de todos vocês por dois segundos e vocês sabem como que como ele é obrigada gente por terem ouvido aqui nosso papo espero que tenha dado uma sensação para vocês de que é possível sobreviver no meio de muito estresse e muita loucura e que vocês consigam ouvir essa conversa e se sentir menos sozinhos talvez de que mais pessoas tem esse sentimento sabe mais gente está passando por isso mais gente se sente insuficiente e capaz e às vezes não tem motivação para fazer as coisas que são necessárias então fiquem bem tentem ficar bem e se vocês quiserem conversar estão sempre aqui exato e pôr minha água esse foi o último conselho é isso um beijo e até a próxima fala 1604 beijo programa editado por Doug Bezerra e até a próxima e aí Amém.